Maná, chegou a hora, chegou o momento que todo mundo tava esperando Temos aqui 31 desse troço, 50k de diamonds Vamos passar a música pra depois na edição do vídeo não ficar difícil de editar Tiramos a música Todo mundo aí, presente Vamos ler ali o chat Minha edição não tá passando de fácil porque eu não tenho anjo, minha anjo tá fraca mesmo Me dá uma dica que sou um novo lá, ele é bom Moriu, vai sim Sumo da minha tela vai jogar mega heróis Que isso, não é isso O NFK tem o dobro das recompensas da taverna, também tem o dobro das recompensas do Brawl Inactive Então acho que logo me enemerei, tomara mano E aí Jack, chegou bem na hora, boa sorte, vamos ver né Tá, vamos começar pelo básico né, vamos deixar o número par Vamos deixar o número par, Vral, número par Número par, primeiro sumo vai virar de bom, deixei o número par, beleza Deixamos o número par, deixei o número par Então vamos começar aí, P por 1 de 10 Vamos lá, vamos lá, Vral Que vem, que vem, que vem, que vem Nada de bom Começamos fraco, começamos fraco Mas sempre, vai sempre, vai sempre Começa fraco Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sumo daqui, tá ligado? Tá tipo assim, o jogo V.O. O cara vai gastar muito recurso Ó, já gastamos mais foods Já gastamos mais foods Vou até botar somzinho aqui ó Pronto, já gastamos mais foods Isso tá mostrando pro jogo o que? Pô, o cara tá gastando... Tá gastando recurso, tá gastando recurso Então, como vocês podem ver, o Jonathan tá gastando recurso Mesmo devíamos dar uma Lunox para ele Mas Jorge, isso é um pedaço de papel Como você está assistindo uma estreia por um pedaço de papel Todo mundo parado nessa porra Vocês estão presos, finalmente achamos o maníaco do papel Eu sabia que eu devia ter ido trabalhar no Free Fire Dá alguma coisa em troca Então o jogo já tá começando a pensar Pô, o moleque é esforçado Ah, gente, porra, agora ó Agora, ó, confia Agora vai vir 30 guys diamonds Ó, 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 ó Ó, ó Tá, tá Tá, tá, tá Beleza, beleza Não era o que eu queria Mas se vier um Vali aqui agora A gente fica feliz Puta merda Eu já tenho esse boneco despertado oito, Muntum Tá Até agora não foi nada de bom Nada de bom, nada de bom Nada de bom Nada de bom Nem o bagulho ali Que bagulhado Veio o bagulho, tá ligado Mas tá bom Tá bom Mas tá bom Tá bom Já foram dois rows de dez Dois rows de dez Beleza, vamos lá Mais um Último row Por pergaminho Último row por pergaminho Tá, os pergaminhos foram inúteis Veio nada de decente Nada de decente nos pergaminhos Cara, já foram três rows de dez Mano Três rows de dez A gente já gastou tudo de azar que poderia ter Não é possível que no quarto row não venha Vamos lá Mais um row Nice Beleza, começamos rápido Rápido, rápido, rápido Gastamos três rows pra vir um no quarto Beleza, estamos aqui com a nossa Lunox Beleza, 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 beleza Beleza, beleza Estamos aqui com a nossa Lunoxzinha Já temos um Jonathan Um Mundo um três Até agora me roubaram três summons Mas beleza Verdade O Jack falou O Jack lançou a brava ali O Jack lançou a brava Vamos lá Mais um summons de dez Mais um summons de dez Mais um summons de dez Agora, mano Agora se vier 30k de diamond Porra, porra Ficar feliz Mas vai Mas vai, vai, vai Vamos ver, vamos ver Vamos ver Opa, 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 opa Tá Vamos abrir pra ver se a gente fica triste ou feliz Puta merda Ranzo é de foda Ranzo é foda Ranzo, caralho Ah, muito Ah, muito Ranzo é top, hein Vamos descobrir Tá, beleza Já foram cinco rules, né É, foram três mais dois ali Beleza Beleza Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Energias negativas sendo repelidas aqui Temos uma barreira mágica E vral O que que vai vir agora? Nada Tá, tá Tava vindo muita coisa Tava vindo muita coisa ali Tá bom Seis rules Isso aí, muitas delongas Vamos pro próximo Nossa Caralho, o dinheiro tá só descendo e Sem retorno Sem retorno, moleque Sem retorno Sem retorno Você pode ir pra o Ranzo, é Pode ir, posso, né Mas não é uma Lunox Não é uma Lunox, tá ligado Não é o que eu queria Não é uma Vexana Mas tá bom Agora vem de novo Ranzo melhor que Lunox? Com certeza Mano, eu vou clicar aqui Três Fui pelo teclado Nossa Ah, já foi vinte Vinte mil Diamond Vinte mil? Vinte mil Vinte mil Danho Não veio Mais uma Já veio uma Tá bom Cara, se eu sair com três Lunox Eu acho que eu já tô feliz Na real, cara Eu só quero o recipiente de alma Falta uma Pra eu liberar o recipiente de alma Falta uma F-teclado, melhor F-teclado Tá Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Agora vem Agora vem Vinte mil Grila, moleque Me fofai, bebê Com o recipiente de alma Tudo bem Recipiente de alma Talonox Liberado Recipiente Talonox Liberado Moleque Se vier mais duas Eu vou ficar muito feliz Na moral Olha isso Recipitáculo de alma Disponível Ah, tem um bicho aqui Caralho Não atrapalha meu sumonão Velho Tá tirando Uf, dá pra pegar mais duas Hein Porra, será que dá Tá ficando foda Essa Lunox Hein Porra, mano Depois de tanta coisa, né A sua reação Quando ela vem É melhor Então tem que vir mais vezes, né Pra eu poder reagir mais Bastante coisa aqui Pra sumonar depois Tá A gente tem mais Contros Rows Dois Quatro Tem mais quatro Não sei se dá pra vir mais duas Mais 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 Quatro rodadas Tá, já esperava que não viesse nada Esperava, tá Beleza, beleza Essa aqui foi o sumo de tipo assim Ó Tô gastando meu dinheiro Gastando meu dinheiro Eu queria muito Que Não tivesse copyright Na edição Dá pra botar Porque eu consigo verificar A música antes É mó rolê Mó demorado Mas vai, vai, vai Agora vai vir Agora vai vir Coloca Mostra seus heróis Quando acabar Que eu mostro Mano Mano Meu Deus Maniac Ah, velho Porra, achei que ia dar sorte no olhar É, agora é impossível pegar duas Porra, agora é impossível A menos Que a Montume Dê 30k de diamonds Cara, mano Cara, eu acho que eu já fiz 100 summons Não Acho que eu fiz uns 150 summons Dessa parada E não peguei 1 30k de diamonds Desde que começou a série Tá ligado Nossa, imagina No Nox Mas 30k de diamonds No último Mê Faz um beatbox aí Eu não sei fazer beatbox Mano Eu não sei fazer Essas porra Ah Sadness and sorrow Sad Alguém já viu sair Dois personagens Nesse geramento Eu nunca vi Já vi fotos na internet Mas acho que é photoshopada Tá ligado A Ritual é boa? Muito boa Muito boa Cara, Montume Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu joelho Por favor Me dá uma 30k de diamonds Ou mais uma No Nox Vai 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 Tá só perto Ai, meu joelho Ai, caraca Ah, velho Esse é o último summons Último summons Mano Último summons Último summons Será que teremos esperança Ou desilusão Passou perto Aquele meme Do Tafarel Eu sei que é normal Mas sempre me personam Com mulheres no games Malouco 3 Mano Não sei o que Deus quiser Mania Nossa Aí é sacanagem Uma bota Aí é sacanagem Uma bota Uma bota elemental Como eu sempre digo Não summons No santuário sagrado A menos que vocês Estejam muito Atrás de uns bichos E aí é sacanagem